E é isso, daquele jeitão, eu sou muito fã da obra Hasmi Hotel, não assisti a animação ainda, infelizmente, não me julguem por isso, por favor, beleza? Família, vou reger mais uma música do Hasmi Hotel, um outro personagem, prometi que eu só vou assistir quando eu ver o máximo possível de músicas de personagens distintos, tanto que só teve um personagem que eu repeti a música dele, que foi a do Adão, que eu vi, só que a segunda que eu vi foi um piseiro, foi outro estilo musical, do mano, o VitBit já indico, já corre lá, entendeu? Corre lá pra você não perder nada, a música do VitBit ficou muito bom, o piseirinho, ficou bem legal, beleza? Outro ponto, família, é a música da Carmila, Carmila Carmine, Hasmi Hotel, por amor, o nome da música, Mendes, Mendes, satisfação, espero que isso aqui chegue até você, deixa aqui depois, no final disso, assiste tudo, e se você concorda com a minha opinião, e, Mendes, quero você no Kickback, hein? Quero você no Kickback, hein, Mendes, na moral, se você topar, me manda um DMzinho lá, daquele jeitão, cola no Kickback, pô, quero muito você no Kickback, quero muitas minas da cena no Kickback, me mandem um salve, Kickback é pra todo mundo, e é isso, vão pra cima, daquele jeitão, então, se você não sabe o Kickback, vai no Instagram e descobre lá, pô, daquele jeito, então bora pra reação dessa música, que eu já estou animado, família, é um novo personagem, né? Ah, essa é a música da Mendes, com participação de, acho que é, Nats Hu, ou Nats Hu, Nats Hu, Nats Hu, não sei, o Nats, o Nats, o Nats, ou a Nats, que estiver escutando, me corrija, se é Nats Hu, Nats Hu, ou outra coisa, me corrija, me corrija, quer falar certo seu nome, bora que bora. Você não entende o amor, até que tem algo pra proteger, não imagina entregar sua vida apenas pra eu não perder, Não abandona a guerra por os que mais amar, a paz nunca vai ser demasiado difícil lugar. Você não entende o que, isso não é preciso, você não entende o que é mais importante contigo. Mostra o respeito, ao menos por ele, em seu lugar, por exemplo, tem algo com paz e larga, parece que você quer ver a cabeça. E ele não tem o amor, e um jeito tão feroi, e eu preciso de agir, por ela ser agir, e acho que eu vendo um tira, não quero amor de mim. O que você quer ver? O que você quer? O que você quer? Pelo que é mais importante para ti Sei que se é lázimo Alguém guarda em rincor Basta olhar pra sua essência Mas nem sei que vim morre Provando o seu amor Você tem dois minutos para me convencer A não te silenciar de vez Sabemos que matamos um deles E queremos saber como Como assim não se importa Com o seu povo Com o seu conhecimento Não ficaremos indefensos mais Deceba que não sou eu Quem estou sem defensas Então por que? Por que não usa? O que saber para lutar Pra evitar problemas Que vocês resolveram criar Eu não trarei destruição Até a minha família Toda essa esperança É nada que nem sequer Te das cuenta Lute, lute, lute Pelo que é mais importante Para ti Sei que se é lázimo Alguém guarda em rincor Basta olhar pra sua essência Você tem que ir em vim morre Provando o seu amor Família Família Vamos por partes, né? Por partes Primeiramente, estou de queixo caído Porque pelo que eu entendi Da música cantada Tá ligado? Eu vou até entrar aqui Para ter certeza disso, família Para não falar as neiras Vou até entrar no canal No canal da pessoa aqui Só tenho certeza se é isso mesmo É isso mesmo, família A... Nathisoo Acho que é a Nathisoo Que se fala, né? Ela não é brasileira Por que eu entrei no canal dela aqui Para dar uma bizarra A gente comentar do vídeo Ela... É espanablante, família Seja... Seja... Gring Seja... Da Espanha mesmo México, Chile Colômbia, Argentina E por aí vai Enfim É uma... Uma pessoa que fala espanhol Interessante isso, família Sempre tive vontade De reagir a Rap Geek De espanhol Para quem não sabe Eu... Ah, família Eu não... Uma dessa parte Eu entendo bem o espanhol Bem mesmo Escrevo muito bem E falo Também, né? Faz tempo que eu não treino Conversação, mas... Nada me impede De reagir a música Ah, deixa aí no comentário Se vocês querem que eu reaja Também músicas De Rap Geek Espanhóis Vou estar reagindo A uma da Nathisoo Para a gente sentir Um drama De como o canal reage a isso Porque, família Eu gostei demais Dessa música Achei muito interessante Essa... Essa... Jogada que a Mendes fez Parabéns, Mendes Meus parabéns Meus parabéns Real Real, real, real Nath, o convite se estende a você Eu quero você no Kickback Entendeu? Eu quero você no Kickback Beleza? Então... Manda mensagem pra mim Por favor, Mendes Manda um papo pra mim Daquele jeitão Nath, sou Abraço com o Joe Por favor Vamos acerar Ago incrível Demorou? É... Tamo junto, família Daquele jeito É... Achei a música Temática muito interessante Pegada mexicana mesmo Eu falei brincando Mas remeteu muito no começo Quando entrou a Nath Cantando em... Em espanhol Eu falei Caraca, mano Que suelto Tanto que eu parei Fique assim Eu não tinha mais reação, família Não tinha mais outra reação Não ficava de boca aberta, tá ligado? Porque, mano Ficou muito bom, tá ligado? Colocar o espanhol Eu, amante do idioma Achei muito interessante Porque são duas línguas Que eu amo muito Tanto minha língua materna Que é o português Quanto o espanhol Que é uma língua que eu estudei Eu acho que o tipo O bagulho... Ficou muito bom Ficou muito bom A métrica A levada Você percebe que a levada Eu acho que a Nath Talvez seja mexicana Talvez, talvez Pelo estilo de falar, né? Eu acho que Trouxe a pegada do México Pra dentro da música, tá ligado? Tua música balançada Mas é triste ao mesmo tempo Sabe? É uma música que fala Um frase de uma em cima da outra Que é estilo de música mexicana Também trouxe bastante estética De fora Eu falo que esse povo novo Tá trazendo coisa diferente Vocês não tão botando fé Vocês não tão botando fé A Mendes vai explodir Fazendo música em parceria com os gringos Vocês não tão botando fé no Dondon Ó Poxa Escuta eu, família Escuta eu Essa música ficou surreal de boa Liricou demais Acho que é uma das melhores músicas Do Hasbro e Hotel Que eu escutei Ouso dizer Que é meu top 1 E, família Tá ficando difícil assim, sabe? Vou parar de ouvir a música da Mendes Porque eu reagei ao Drop Avatar Que a Mendes tava lá A música da Toff Não tinha como, família A Mendes canetou muito Top 1 do Drop pra mim Agora tô reagindo Na música do Hasbro e Hotel Qual música que bate top 1 de novo? E eu nem sabia que a Mendes Tinha uma música do Hasbro e Hotel Tá, família? Ela lançou muito recente Ficou muito boa Muito boa, Mendes Meus parabéns Real, real Vou dar aquele like aqui da hora Pan Vou deixar aqui nos comentários aqui Deixa aí nos comentários aqui o quê? Música Insana De boa Rect No canal Espero que curta Família Ficou muito bom Muito bom Muito bom A encaixada de voz De uma da outra O preenchimento Foi um preenchimento Tipo Não foi o padrão Da cena nossa aqui Na cena nacional Nossa Do Brasil Ela preencheu com elementos Gringos Com elementos Tipo Domésticos Você ouve ali Um chocalho Você ouve ali O violão no estilo dele Você ouve Ali Palmas Você ouve ali Sabe Vozes bem baixas de fundo Que é o coro Do estilo que eles fazem Então Ela conseguiu preencher De um modo totalmente diferente Um beat diferente também Né A estética Que ela usou Pra poder animar As paradas Do edit Ah Dom Mas ela usou Ela usou Esse pedaço da animação Tá bom Mas é o estilo que você usa Você pode Todo mundo pode pegar Os mesmos trechos Da animação Pra fazer um edit Pra uma música Cada editor Vai fazer de um jeito Porque ele vai ter um viés Vai ter um estilo diferente O estilo utilizado Nessa música Ficou aqui ó Absurdo Meus parabéns Mendes Curto demais Satisfação Espero que você goste Pra mim Sua voz combinou demais Com a personagem A voz da Nath Se encou E juntou E somou E agregou E elevou a música A outro patamar Então tipo Regaçou as duas Ficou muito bom Aquelas duas No kickback Uma em cada dia Uma em cada dia Pra não juntar Pra não juntar E você que tá aí Família Deixa no comentário Se querem ver reagindo Também a músicas Espanhablantes Ingrês não Ingrês não Porque meu inglês Não é tão bom assim Pra tradução rápida Consigo ler Texto que eu Traduzi o texto Que eu tô lendo Mas ouvi Traduzi simultaneamente Na cabeça Pra reagir Não tô tão bom assim Mas O espanhol Me garanto Então se vocês quiserem Deixem nos comentários Se vocês querem Pra mim estar trazendo Essa estética Um pouco diferente Beleza Então é isso Família Falou Fui Daquele jeitão Vamos pra cima Ó Não esquece de Clicar no meu link Que é a nossa casa Então só vem Tchau 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 Obrigado.